Desabou a ponte sobre o rio Toropi, que estava interditada desde o início da semana na região central do estado. O desvio que já começou a ser construído deve ficar pronto em 15 dias, dependendo das condições do tempo. A estrutura veio abaixo no início da tarde desta quinta-feira. Como o local já estava isolado, ninguém ficou ferido. A ponte que liga os municípios de São Pedro do Sul e Mata, na BR-287, tinha problemas nos pilares de sustentação e a pista estava cedendo. As fortes chuvas que caíram na região podem ter contribuído para a queda. Uma nova ponte vai ser construída no local. Pois é, e o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes ainda vai selecionar a empresa responsável pela construção da nova ponte. Assim que for selecionada, serão mais, no mínimo, seis meses até a finalização da obra. Por enquanto, pelo menos até o desvio ser concluído, a alternativa para os motoristas é utilizar a BR-158, o que aumenta o trajeto em 70 quilômetros. Cerca de 5 mil veículos passam pelo local diariamente.